Primeiramente, eu quero agradecer a presença dos meus amigos e colegas deputados federais, deputada Celina Leão, deputada Bia Kicis, deputado Luiz Miranda, deputada Paula Belmonte, deputada Érica Cocay, deputado Júlio César, deputado professor Israel e a presença dos nossos senadores Alci. Muito obrigada por compartilharmos esse momento tão especial que é mais um ano de aniversário de Brasília. Quero registrar também e agradecer com muito carinho a presença do vice-governador Paco Brito, que hoje representa o Distrito Federal nessa caminhada que tanto tem para acrescentar essa história de Brasília. Agradecer também o deputado Rodrigo Delmasso, que representa em seu nome, eu quero cumprimentar os 24 deputados da Câmara Legislativa. Agradecer imensamente a presença da doutora Fabiana Costa, procuradora-geral de Justiça do Distrito Federal. Agradecer o secretário de Educação, Rafael Parente, o secretário de Assuntos Estratégicos do DF, Everardo Gueiros, o secretário-chefe da Casa Civil, Elmar Roberto Novak, o comandante-geral, o coronel Carlos Emílson, do Corpo de Bombeiros Militar, coordenador do Conselho Consultivo, Amadeus Siciliano Justo, Júnior, a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, procurador-geral de Justiça Militar, Jaime de Cássio Miranda, subsecretário de regularização fundiária, Vilmar Ângelo, chefe da assessoria de articulação parlamentar da PGR, doutor José Martins Arantes, assessor de políticas institucionais do MPDFT, Georges, embaixador do Oman, Saíde Ali, que eu não sei pronunciar o resto, hein, ao ram, ram, ram. A comandante-geral da Polícia Militar, coronel Sheila, agradecer em especial a neta do grande idealizador de Brasília, senhora Cristina Kubitschek, e o nosso querido amigo Paulo Otávio, ao secretário de Estado Severino Cajazeiras, ao secretário de Desenvolvimento Social do DF, Eduardo Záratz, ao Colégio Marista, os alunos do Colégio Marista, terceiro ano fundamental. Muito obrigada aos alunos do Colégio Marista. José Roberto Arruda, ex-governador do DF. Marista Marista. Marista Marista. Marista Marista. Bernardo Saião Carvalho Araújo Neto, neto de Bernardo Saião. João Vicente Feijão Neto, superintendente da Fê Comércio e muitos outros que não estão aqui, mas que eu agradeço imensamente a presença de cada um. Roosevelt, presidente do Clube dos Pioneiros, pioneiros que ajudaram a construir Brasília, cujas presenças aqui hoje honram essa casa, autoridades do poder executivo, legislativo e judiciário, as lideranças comunitárias, todos os nossos amigos representados por todas as cidades satélites que estão aqui presentes. Corria o ano de 1957 na pacata cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Quatro irmãos, Djalma, César, Paulo e Alberto Pérez, ouviram pelo rádio a voz vibrante de Juscelino Kubitschek, dizendo que construiria em apenas três anos a nova capital do Brasil. Embriagados naquele sonho, que era o sonho de muitas gerações e motivados pela capacidade de liderança incomum do grande presidente, os quatro irmãos resolveram participar daquela empreitada. Um a um, guiados por Alberto, vieram os quatro irmãos para Brasília, trazendo suas famílias, poucas malas de roupa e uma enorme esperança, convencidos que não apenas mudavam suas vidas, mas que a partir de Brasília nasceria um novo Brasil. Idealistas, os quatro irmãos sonhavam com um país moderno, que interiorizaria o seu desenvolvimento e conquistaria, afinal, o seu território. Um país que teria usinas hidrelétricas, estradas, a indústria automobilística, novos empregos, novas fronteiras agrícolas e uma nova capital, uma cidade moderna, que seria a meta síntese desse novo tempo. Vieram morar em Itaguatinga, de ruas de terras, em barracos de madeira e ajudando a construir Brasília, construíram também a história de uma família de pioneiros. Mais tarde, Alberto fundou o SEUB e César, outro dos quatro irmãos, teve a honra de, como presidente do PSD de Itaguatinga, lançar a candidatura de JK em 65, aquela que, infelizmente, para a nossa história, não pôde se concretizar. Eu já nasci em Brasília, neta de Paulo, outro dos quatro irmãos, e orgulhosa da história escrita por meus avós e tios-avós, orgulhosa por ser herdeira de uma das milhares de histórias como essa, de pioneiros vindos das mais diversas regiões do país e, com a força de seus ideais, ajudaram a construir Brasília. Senhoras e senhores, comemoramos aqui hoje o aniversário de 59 anos da mais bela e mais nova capital do mundo. A cidade que revolucionou o conceito de cidade, que criou formas arquitetônicas ousadas, e, a partir de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Burle Marx, Israel Pinheiro, Darcy Ribeiro, Anísio de Teixeira, entre tantos outros gênios da raça, transformou-se na capital da esperança, na feliz expressão de André Morlou. Ao lembrar a história da minha família, eu quero homenagear todas as famílias de pioneiros, os que comeram terra vermelha, os que viram um sonho se transformar em cidade pelas mãos visionárias de uma geração de brasileiros. Quando aqueles moços de Pouso Alegre ouviram pelo rádio o Brasil ganhar a sua primeira Copa do Mundo na Suécia, com a magia de Pelé e Garrincha, e ouviram pela primeira vez a Sinfonia da Alvorada, criada por Tom Jobim e Vinícius de Moraes no Palácio de Tábuas do Catetinho, eles talvez sonhassem que uma neta pudesse estar aqui nessa tribuna, a honrar a história deles e a história de todos os pioneiros que construíram Brasília. A minha presença aqui hoje e a presença de todos nós que já nascemos em Brasília e que lembramos com muita emoção a história dos idealistas que nos antecederam. Senhoras e senhores, é hora de dizer que para sermos dignos dessa história tão bonita, temos que nos juntar na tarefa de preservar Brasília como capital, de preservar o plano piloto como o único bem contemporâneo que é patrimônio cultural da humanidade. É hora de dizer que para honrar os pioneiros devemos trabalhar para que todos os habitantes do DF tenham uma cidade organizada com a justiça social que estava no cerne da criação de Brasília. Que Brasília possa diminuir as desigualdades, cuidar dos mais necessitados e se confirmar não apenas como capital, mas também como modelo de convivência humana. Aquela cidade das escolas classes, escolas parque, a cidade onde todos os brasileiros se sentiam acolhidos. A todos que vieram e a todos que nos ouvem, a todos os cidadãos de Brasília, a nossa mais profunda homenagem. Permitam-me encerrar com as palavras inesquecíveis de JK na Cristina. Deste planalto central, desta solidão que em breve se tornará em cérebro das mais altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo com uma fé inaquebrantável e uma confiança sem limite o seu grande destino. Muito obrigada. 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 Obrigada.